Galera, tô dando uma passadinha aqui no começo do vídeo Pra avisar pra vocês que o último episódio da série passou lá no canal do Pock Então eu vou deixar o link na descrição E essa série tá muito fera E a gente bolou uns roteiros, tá muito legal, tá muito fera Cara, então começa a acompanhar, tranquilo? Então é isso, abaixa o som porque eu e o Pock vamos gritar agora Tchau! Gabriel! Gabriel! Onde eu estou? Onde a gente tá? O que que aconteceu? Também não sei, a gente simplesmente saiu de lá e veio pra esse lugar Nossa, olha ali! O que? Uma ovelha! Ah, sim, eu já tinha visto essa ovelha Olha ali, um bloco de terra! Um bloco de terra... É verdade, tem vários por aqui mesmo Olha ali, uma semente! Uma semente? É Onde? Se você quebrar aqui, talvez caia Ah, é verdade! Nossa, não disse? Boa, boa, boa Bom, Gabriel, a gente tem que saber onde a gente tá É, realmente Bom, tem algumas coisas por aqui Algumas árvores Flores e parece que a gente tá... Bom, tem uma construção ali, ó Ah, aquilo lá eu acho que não vai ajudar nós em nada É, deve ser só... Ah, a gente vai perguntar pro porco Vem aqui, tem um porco ali, ó Um porco? É Ahm... Mas... Bom Oi, porco! Ô, Gabriel! Desde quando você sabe falar a língua dos porcos? Sai, eu tô falando com ele Você só sabe falar balaí, aí Sai daqui Sai, Bianca! Cala! Ele falou pra mim que você tá... Tá bulinando ele Eu não ouvi ele falando nada Ah! Seu filho da mãe! Não bate no porco! O que que ele disse? Nada Ele falou que queria dar beijos em alguém Ah, deve ser na esposa dele Na senhora porca, né? Não, ele disse que é parente minha Hum... Bom Não, ela só sabe falar balaí, aí Se não dá pra você pegar lá Sai fora daqui, vai Olha, eu acho que ele não tá falando nada Você tá inventando tudo isso, sério Mentira, eu não sou doido Ah, tá bom E agora? Ele não deu nada de informação pra gente Ele não sabe onde a gente tá Por que você não perguntou pra ele onde a gente tá? Porco Ah, ele disse que a gente tá... Não sabe aonde Ah, ele não sabe onde ele vive Ah, ele... Não, ele falou que ele conhece só essa área Ah, entendi Ah, entendi Ah, ele nunca saiu daqui Ele nasceu aqui, ele tem dois dias de vida Ah, sim, entendi Então, bom As árvores não falam Sementes e terras também não Você tava achando que você tá em Narnia, querida Pra as árvores falarem? Ah Vai... É uma possibilidade, ué Não Mas, bom Ah... Vamos perguntar, então, naquela construção lá Ah, eu não quero ir lá Lá, lá, parece que não tem nada de importante É, realmente, mas... Ah, vamos logo, vai Tá Calma, Gabriel, vai com calma Gente, Bianca Ah Tem fumaça Fumaça? Tem, olha lá Verdade Então, isso significa que alguém tá sendo morto Então quem manda alguém Por que ele estaria sendo morto? E se tivesse no frango? Ah, é uma outra possibilidade, verdade Bom É... Tomara que seja um frango mesmo Eu também Espero É Deixa eu ver Ah... Bom Cuidado Toma muito cuidado Pelo visto que não tem nada aqui Não tem nada? Só tem fumaça Mas se tem fumaça, tem gente É, é verdade isso É... Vem devagar, vem devagar Vou, vou, vou... Calma, calma Vamos fazer que nem nos filmes, vai Vai Vendo o passinho do farol, ó Passinho do farol? Ó, ó, ó Não, calma, não faz barulho, não faz barulho Calma Aí Vem devagar, devagar Oh, caraca, não... Parece que não tem ninguém A gente tá sozinho Tem alguém aí, será? Ah, ó Lá de casa Ô, moço Tem um moço ali, Bianca Foge Tem um moço ali? Tá armado Tá de barba De barba? É, tá armado de barba Armado? É Ele é o Zama Bin Laden? Não, ele só tá de barba mesmo Ah, sim Bom Então Vamos lá falar com ele Ele é muito feio Bianca, Bianca Bianca, Bianca Olá, crianças Morto Você tem doença? Você tá bem? Morri Eita Esse garoto aí Ele tem o que na cabeça? Hum, não sei A gente costuma De onde a gente vem Normalmente as pessoas têm cérebro E tudo mais O cara tá dançando, velho Eita Esse gosta de dançar É a dança legal É a dança do zumbi Vai, levanta a mão pro alto Gabriel Gabriel Se dança, vem Ih Botar a mão Gabriel 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 O que? A gente tá Frente a frente com o velhinho Você tá dançando É sério isso? Todos, todos Quero ver Para, para, para Todos, todos Quero ver Hum, então, moço A gente A gente queria saber Onde a gente tá, basicamente Vocês não sabem Onde estão? Eu sei Já viram falar de mata? Ó, garoto Toma uma água Toma um remedinho Pra se tratar Sai fora E eu não quero nada seu, não, moço Você quer uma água também? Bianca Joguei fora Não bebe, Bianca Pera aí, pera Tenta no chão comigo Pera, pera, pera Pera, pera, pera Como é que você sabe O meu nome? O que eu falo? Eu conheço vocês Há muito tempo Bianca E Gabriel Foi porque eu falei Agora Não, não, não Você falou depois Não, eu falei Com ela antes Falei, Bianca Não aceite a água Não Ele falou primeiro Eu tenho certeza Eu falei Eu falei primeiro Bom, de qualquer forma Como assim Você conhece a gente Há muito Muito tempo Antes Como assim? É porque eu estou Observando vocês Há muito tempo Mesmo Eu sei o que vocês Estão procurando Ah, tá Então a gente realmente A gente está procurando A gente voltar Aonde a gente estava Exatamente isso E eu não O que você está procurando Eu estou procurando Meu pai Ah, sim É que Eu pensei que era isso também A gente estava A gente Não, não A gente estava em um lugar Procurando o nosso pai Só que agora a gente está tentando Voltar para aquele lugar Para continuar procurando o nosso pai E a gente veio para aqui do nada É E eu acho que eu vou lavar meu bumbum Eita Bom, você não conhece nem o lugar aqui direito? Não, a gente simplesmente acordou E estava aqui Parecia que a gente estava caindo Foi uma sensação estranha Quer comer algo? Eu estou com um pouquinho sim Ah, um sanduíche para ti Obrigado Gabriel Oi Você acha que é confiável comer isso aqui? Não, não come Tem pizza também Ele tem pizza, Gabriel Isso é um bolo E ele que é meio maluco Tem certeza? É pizza É uma pizza Não, Bianca Não come Resista Bianca Eu vou bater no sua cara É muito bom Não come mais Pronto Não tem mais Caraca, ele gordo Não acredito O que? Você comeu tudo Era lúdica É Bom, bom, bom Calma, calma, calma Pelo menos assim Eu sou homem Se eu morrer você fica vivo Se tiver veneno Ah, entendi Tá, tá Mas você sabe que eu não vou conseguir ir atrás do nosso pai Sem você Você sabe disso Mas fazer o que? A pizza, Bianca Eu não resisti Tá E moço Por que você conhece a gente tanto tempo? É porque A história do seu pai Aconteceu a mesma coisa comigo Se também foi sequestrado Deve ser por isso que você tem essa barba Tá preso aqui também É, mas não foi bem aqui Bom, eu vou lhes contar a história Bom, primeiramente aqui Pera, pera Fale Gabriel, eu adoro histórias Então, eu não Como não? Desse velho, não Eu gosto do Peter Pan É, eu também gosto do Peter Pan Mas bom Ah, vai Começa aí Você tem pipoca, moço? Hum, deixa eu ver aqui Eu tenho milho, serve? Ainda mais você que é galinha É, você... Nossa Pega aí, vai Eu não quero Sai Bom, moço Pode começar a falar então Foi assim que eu me sequestrado Hã? Oi? Ah? Vocês? Nossa, mano Eu dormi no meio da história Gabriel Não acredito nisso Ah, tchau Gabriel Gabriel Ga Gabriel O que foi, Bianca? Acorda Esse cara tava contando uma história pra gente E a gente dormiu no meio da história Se fosse interessante, a gente tinha ficado acordado Tchau Mas a gente não ouviu quase nada dela Mas eu não quero saber Eu só quero saber como vai embora Bom, moço Tá ficando Meio tarde? Tá ficando meio tarde, exatamente A gente tava com um pouco de sono Hã... A gente pode dormir aqui E amanhã você conta a história, pode ser? Agora? Dormir agora? Sim Vocês acabaram de dormir e querem dormir de novo Não, Bianca Não foi um sono direito Foi assustador Eu não consegui dormir bem Eu vou jogar água na cabeça de vocês Por favor, moço A gente não tem onde ficar A gente nem sabe onde a gente tá Nup Ouvir minha história E vocês podem dormir aqui Por favor, moço História História Bianca, eu já tô no meu quarto Ah, eu também tô Eu vou dormir aqui mesmo Moço Obrigada, viu? Eu tô morrendo de sono Você... Você fica aí de boa Porque eu preciso dormir, tá? Beleza Fica sem saber sobre o seu pai Ó Por favor Amanhã você conta sobre o nosso pai Só que... Vinte reais Tá Bom Gabriel Boa noite Amanhã a gente precisa saber o que aconteceu com o nosso pai, tá bom? Ah, tá bom Tá Tchau 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 Tchau